Bem-vindos a uma jornada através dos 10 melhores destinos do Chile. Neste vídeo, vamos explorar a diversidade e beleza deste país incrível, que oferece uma gama de experiências únicas para todos os tipos de viajantes. Preparem-se para descobrir paisagens deslumbrantes, mergulhar na rica cultura e história, e saborear a deliciosa gastronomia chilena. De norte a sul, do deserto ao mar, vamos embarcar juntos em uma aventura que irá encantar os sentidos e deixar memórias inesquecíveis. Então, vamos começar esta viagem pelos 10 destinos mais espetaculares do Chile. Em décimo lugar, Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa é um dos destinos mais fascinantes e enigmáticos do mundo, localizado no meio do vasto Oceano Pacífico. Conhecida localmente como Rapa Nui, esta remota ilha chilena é famosa por suas icônicas estátuas de pedras gigantes, chamadas Moai, que pontilham sua paisagem vulcânica. Com uma história rica e misteriosa, a Ilha de Páscoa abriga vestígios de uma civilização polinésia antiga e altamente desenvolvida, cuja origem e destino continuam a intrigar arqueólogos e historiadores. Os Moai, esculpidos há séculos pelos habitantes indígenas da ilha, são testemunhas silenciosas de um passado glorioso, e são reverenciados como guardiões espirituais pelos descendentes dos Rapa Nui. Além de sua herança arqueológica única, a Ilha de Páscoa também cativa os visitantes com sua beleza natural deslumbrante. Costas recortadas, praias de areia branca, colinas verdejantes e vulcões adormecidos, compõem uma paisagem surreal que inspira admiração e contemplação. Os pôres do sol espetaculares e os céus noturnos estrelados acrescentam uma aura de mistério e romance a esta ilha remota. Em nono lugar, Punta Arenas. Capital da Patagônia chilena, Punta Arenas tem 150 mil habitantes e é a melhor base para explorar o Estreito de Magalhães. O centro da cidade tem uma bonita arquitetura, com destaque para a Plaza de Armas. Mas sem dúvidas, o melhor são as atrações naturais, como a Isla Magdalena, repleta de pinguins e a Reserva Nacional Magalhães, onde é possível esquiar com vista para o mar. É o ambiente natural ao redor de Punta Arenas que realmente rouba a cena. A proximidade com o Parque Nacional Torres del Paine oferece aos visitantes a oportunidade de explorar algumas das paisagens mais deslumbrantes da terra, com montanhas majestosas, geleiras imponentes e lagos de águas cristalinas. Para os aventureiros mais destemidos, as vastas extensões da Patagônia oferecem trilhas desafiadoras, cruzeiros emocionantes e encontros próximos com a vida selvagem local, incluindo pinguins, leões marinhos e até mesmo baleias. Em oitavo lugar, Pucon. Considerada um dos melhores destinos de aventura da América do Sul, Pucon pode ser aproveitada em qualquer época do ano. É um oásis encantador na região dos lagos do sul do Chile. É um destino que combina aventura, relaxamento e beleza natural deslumbrante. Aninhada aos pés do vulcão Vila Rica e às margens do lago Vila Rica, esta pitoresca cidade atrai visitantes de todo o mundo em busca de experiências únicas e memoráveis. Para os entusiastas da aventura, Pucon oferece uma variedade de atividades emocionantes, desde a ascensão ao topo do vulcão Vila Rica, onde se pode observar crateras fumegantes e vistas panorâmicas deslumbrantes, até emocionantes esportes aquáticos no lago Vila Rica, como caiaque, rafting e jet ski. Além das emocionantes atividades ao ar livre, Pucon também é um local perfeito para relaxar e descontrair. Seus spas e fontes termais naturais proporcionam uma experiência relaxante e revigorante, enquanto suas praias tranquilas convidam os visitantes a relaxar à beira do lago e desfrutar do sol. Em sétimo lugar, Arica Arica, situada no norte do Chile, é uma cidade vibrante e acolhedora, que oferece uma mistura fascinante de cultura, história e paisagens naturais impressionantes. Conhecida como a Cidade da Eterna Primavera, Arica recebe seus visitantes com um clima quente e ensolarado durante todo o ano, complementado por praias deslumbrantes e uma atmosfera relaxante à beira-mar. Um dos destaques de Arica é sua rica herança cultural. A cidade abriga o impressionante Museu Arqueológico de São Miguel de Azapa, que apresenta artefatos pré-colombianos fascinantes, incluindo as famosas múmias Chinchorro, as mais antigas do mundo. Os entusiastas da história também podem explorar o Morro de Arica, um penhasco histórico que oferece vistas panorâmicas da cidade e do Oceano Pacífico, além de lembrar os visitantes da Batalha Épica travada durante a Guerra do Pacífico. Em sexto lugar, Puerto Natales. Puerto Natales, aninhada nas margens do pitoresco Canal Senoré, é uma joia da Patagônia chilena, cercada por uma beleza natural deslumbrante e imponentes montanhas que se erguem majestosamente ao fundo. Esta encantadora cidade portuária serve como ponto de partida para os exploradores que desejam mergulhar na deslumbrante paisagem do Parque Nacional, Torres del Paine e dos arredores da região. Com suas casas coloridas e ruas tranquilas, Puerto Natales exala um charme rústico e uma atmosfera relaxada que convida os visitantes a explorar seus encantos. Os viajantes podem passear pelo cais, observando os barcos de pesca balançando suavemente na marina, enquanto desfrutam da brisa fresca do mar e das vistas panorâmicas do Canal Senoré. A rica história da cidade está presente em cada esquina, desde os antigos armazéns convertidos em cafés e lojas de artesanato, até os murais que adornam as fachadas dos edifícios, contando histórias de pioneiros, marinheiros e a vida selvagem abundante que habita esta região remota. Santa Cruz, uma charmosa cidade localizada no coração do Vale de Colchagua, no Chile, é um destino encantador que combina história, cultura e uma atmosfera tranquila. Situada em meio a vinhedos exuberantes e colinas verdejantes, Santa Cruz é famosa por sua produção de vinhos de classe mundial e pela hospitalidade acolhedora de seus habitantes. O centro da cidade de Santa Cruz é uma amostra vibrante da arquitetura colonial chilena, com suas praças pitorescas, ruas de paralelepípedos e edifícios históricos bem preservados. Os visitantes podem explorar museus fascinantes, como o Museu de Colchagua, que oferece uma visão detalhada da história local, desde os povos indígenas até os tempos coloniais e além. No entanto, é nas vinícolas circundantes que Santa Cruz realmente brilha. Os vinhedos de Colchagua são conhecidos internacionalmente por seus vinhos premiados, especialmente os tintos robustos produzidos a partir de variedades como Carmener, Cabernet Sauvignon e Syrah. Os visitantes são convidados a fazer degustações guiadas e passeios pelas vinícolas, onde podem aprender sobre o processo de produção de vinho e desfrutar das vistas deslumbrantes dos vinhedos. Em quarto lugar, Valparaíso. Conhecida como a Joita del Pacífico, Joia do Pacífico, é uma cidade portuária única e vibrante no litoral central do Chile. Aninhada entre colinas íngremes e o azul profundo do Oceano Pacífico, Valparaíso é uma mistura cativante de história, cultura e arte, que a torna um dos destinos mais fascinantes da América do Sul. A cidade é famosa por sua arquitetura eclética e colorida, com casas e edifícios que se agarram às encostas das colinas em uma confusão encantadora. As ruas estreitas e sinuosas, os becos pitorescos e os famosos ascensores, elevadores funiculares, adicionam uma aura de romance e mistério à cidade, enquanto os murais de rua vibrantes e grafites coloridos conferem uma atmosfera de criatividade e expressão artística a cada esquina. Valparaíso também possui uma rica história marítima e cultural, refletida em seus numerosos museus, galerias de arte e centros culturais. O Museu Marítimo Nacional e o Museu La Sebastiana, antiga casa do poeta chileno Pablo Neruda, oferecem aos visitantes uma visão fascinante da história e da vida da cidade. Em terceiro lugar, Puerto Varas. Puerto Varas, uma encantadora cidade localizada nas margens do deslumbrante Lago Llanquihuy, é um destino deslumbrante no sul do Chile que combina beleza natural, cultura e charme histórico. Aninhada entre os picos imponentes dos vulcões Osorno e Calbuco, Puerto Varas é conhecida como a Cidade das Rosas, devido aos seus jardins floridos e ruas arborizadas, que emolduram a vista deslumbrante do lago e das montanhas. A arquitetura de estilo alemão é uma característica distintiva de Puerto Varas, refletindo a influência dos colonos alemães que se estabeleceram na região no século XIX. As casas de madeira coloridas e os edifícios históricos adornam as ruas da cidade, criando uma atmosfera encantadora e acolhedora, que convida os visitantes a explorar cada canto. Um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Puerto Varas é o famoso Relógio Flores, um relógio floral localizado na pitoresca beira do lago, que se tornou um ícone da cidade. Em segundo lugar, San Pedro de Atacama Principal base para explorar o deserto do Atacama, a pequena San Pedro de Atacama ainda preserva suas tradicionais casas de adobe, mas ganhou ótimos restaurantes, hotéis de luxo e agências de turismo especializadas em passeios e aventuras pela região, onde estão gêiseres, dunas, lagoas multicoloridas, vulcões nevados e outras paisagens de beleza inacreditável. Além das aventuras ao ar livre e da exploração cultural, San Pedro de Atacama oferece uma variedade de experiências únicas para os visitantes. A observação de estrelas é uma atividade popular devido à sua localização privilegiada em um dos céus mais claros e estrelados do mundo. A gastronomia em San Pedro de Atacama é uma fusão de sabores locais e influências internacionais, com restaurantes que oferecem uma variedade de pratos deliciosos. Em primeiro lugar, Santiago Santiago, a capital vibrante e cosmopolita do Chile, é uma cidade que combina história rica, cultura diversificada e uma paisagem urbana moderna. Localizada no coração do Vale Central Chileno, entre a majestosa Cordilheira dos Andes e a imponente Cordilheira da Costa, Santiago oferece uma experiência única para os visitantes, com uma infinidade de atrações culturais, gastronômicas e naturais. O Centro Histórico de Santiago, conhecido como Centro, é o coração pulsante da cidade, onde os visitantes podem explorar a rica herança arquitetônica e cultural do Chile. Aqui, os pontos de referência incluem a Plaza de Armas, a Catedral Metropolitana e o Palácio La Moneda, sede do governo chileno. Os museus, galerias de arte e teatros também estão espalhados pelo centro da cidade, oferecendo uma variedade de experiências culturais para os visitantes. Além do centro histórico, bairros como Bela Vista, Lastarria e Providência são conhecidos por sua atmosfera boêmia, com ruas pitorescas, cafés acolhedores, lojas de artesanato e uma animada cena artística e cultural. Aqui, os visitantes podem saborear a gastronomia chilena em restaurantes sofisticados ou provar pratos tradicionais em mercados locais e quiosques de comida de rua. Para os amantes da natureza, Santiago oferece uma série de opções ao ar livre. O Cerro San Cristóbal, um dos pontos mais altos da cidade, oferece vistas panorâmicas espetaculares da cidade e da Cordilheira dos Andes, além de trilhas para caminhadas, jardins botânicos e um teleférico que leva os visitantes até o topo. O Parque Metropolitano de Santiago, o maior parque urbano do Chile, é outro destino popular para atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e piqueniques em família. Além disso, Santiago é conhecida por sua vida noturna animada, com uma variedade de bares, clubes e casas de shows que oferecem entretenimento para todos os gostos. Desde bares de jazz íntimos até discotecas vibrantes, a cidade oferece opções para os visitantes aproveitarem a noite ao máximo. Você conheceu os 10 melhores destinos do Chile. Que tal conhecer as cidades mais bonitas da América do Sul? Assista a este outro vídeo aqui do lado e descubra quais são. Um abraço e até o próximo vídeo.